Estava em casa, eu fiquei muito feliz, pulava de felicidade, uma alegria total, boa hora, ajudar a família, ajudar os filhos, netos, comprar, continuar comprando, para ganhar de novo, compra, acredite que vocês vão ganhar. Bastante emoção, né, porque quanto mais a gente vende, melhor, né. 30 prêmios vendidos aqui, aqui na André de Neves, centro de Rio Pardo e eu sou Pequente. Quando recebi uma ligação, aí eu fiquei, não acreditava que era comigo mesmo, mas aí eu digo, mas é verdade mesmo, né, pegadinha, não é, então eu vim, fiquei muito feliz, né, o Trilegal tem que estar sempre comprando, porque uma hora chega, ele é muito Trilegal mesmo, porque a pessoa que tem ganhado o prêmio, eu tenho compartilhado com eles também, olhado, sempre estou com fé, uma hora ia chegar a minha vez, né. Eu pretendo comprar um carrinho popular e guardar algum troco para seguir a vida, para ir trabalhando sempre. Pessoal, estamos aqui entrando esse 2020 com mais um prêmio do Trilegal, é o 15º prêmio pago nesta casa por meu amigo Jorge. Pessoal, aproveite esse ano e compre bastante Trilegal Tchê, que é para nós fazer muitos prêmios e chegar aí ao nosso 20º prêmio ou mais até o fim do ano. Eu estava dormindo, na verdade, aí me acordaram, meu pai me ligou e disse, né, que eu tinha ganho, aí sim, aí só festa, né, pulei, gritei, dancei, só alegria, só alegria. Ah, é Trilegal, já o próprio nome já diz, né, Trilegal. Estou muito feliz, muito contente, aconselho a todos que comprem, que vale a pena, que um dia a sorte chega. Assim como para mim, para todas as pessoas que comprarem o Trilegal vão ter sorte também. Na verdade, a metade já está comprometida, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, lá e tal. Eu sou a Tati, promotora daqui da Lotérica Prática Nelda e faça você também como a Dona Noris Helena arriscou na sua sorte e venha adquirir seu Trilegal aqui comigo. Trilegal Tchê, pelota! Êêêê!